E aí pessoal, hoje tem São Paulo e Flamengo, primeira partida das semis da Copa do Brasil É decisão, e se tem decisão, tem vídeo no canal falando sobre pré-jogo, escalação e últimas do nosso tricolor Além do mais, de elenco cobrando diretoria por atrasados e Rogério Ceni procurando outro volante Quer saber qual? Vambora pro vídeo O retrospecto do Rogério Ceni contra o Flamengo é terrível Oito jogos, nenhuma vitória, quatro pelo São Paulo, três pelo Fortaleza, um pelo Cruzeiro Nunca ganhou do Flamengo, ganhou muito com o Flamengo, mas nunca ganhou do Flamengo E esse ganhou muito com o Flamengo, sugere que a gente suba uma tela agora Uma tela bem explicativa e por uma coincidência dos dois técnicos Dorival Júnior em 2017 e 2018 foi técnico do São Paulo Não conquistou nenhum título, mas teve 51,7% de aproveitamento Seu maior feito foi, nesses oito meses, livrar o São Paulo do rebaixamento na disputa do Campeonato Brasileiro de 2017 Caiu aí com 40 jogos, com 11 empates, 12 derrotas e teve 17 vitórias Rogério Ceni também dirigiu o Flamengo, mais recentemente, 2020 e 2021 Conquistou três títulos, Supercopa do Brasil, conquistou o Campeonato Brasileiro da Série A e o Campeonato Carioca Teve um aproveitamento muito melhor, teve um aproveitamento de 61,8% Em 48 jogos, 26 vitórias Mas essa coincidência é bem bacana Cada um só durou oito meses no adversário desta quarta festa Se existe alguma dúvida, as dúvidas estão todas do lado do São Paulo Então o próprio Ceni deixou claro ter uma dúvida em relação à formação Se ele vai colocar ou não o terceiro zagueiro Porque aí também a avaliação é muito do ponto de vista do técnico De saber, cara, esse jogador, jovem, pra uma partida como essa Pesada, vale a pena Ele conhece melhor do que qualquer um, Luizão Pra saber se ele vai ter condições ou não de fazer o papel do terceiro zagueiro Independentemente da formação tática, independentemente de jogar com a linha de 5 atrás Porque eu acho que com três zagueiros vai ser uma linha de 5 Ou de jogar com a linha de 4 A questão é que o São Paulo, eu acho, pelo menos Embora tenha sido e venha sendo um time que ataca, que pressiona, que toma iniciativa Inclusive foi assim contra o Palmeiras nos confrontos que fez no Morumbi Eu acho que, até pelo que o Ceni falou, vai ser um São Paulo talvez um pouquinho diferente E eu acho que tem que ser, essa é a minha opinião Porque você tem muita qualidade do outro lado Porque você tem este problema, entre aspas, que o Ceni citou Que é, se você errar dois ou três passos como o time errou contra o Santos O Flamengo pode já matar o confronto O Flamengo não é o Santos, o Flamengo não é o América O Flamengo não é o Atlético Goianiense que o São Paulo vai enfrentar na semifinal da Sul-Americana O Flamengo requer cuidados diferentes E por isso eu imagino que, apesar de jogar em casa O São Paulo vai ter uma postura até diferente da que a gente tem visto no Morumbi São Paulo e Flamengo no Morumbi Quero ver a gripe de todo mundo um dia O zagueiro que vinha jogando, o Mirano Então a gente tem que descobrir uma fórmula de bloquear o Flamengo E no caso, protelar a decisão para o Maracanã Coisas que adversários do Flamengo, o que a gente vinha falando O Atlético Paranense conseguiu a duras penas na Copa do Brasil Levou a decisão para o segundo jogo E o Corinthians não conseguiu na Libertadores Praticamente entregou a vaga na primeira partida E acho que essa é uma questão primordial E é um grande desafio hoje para quem joga contra o Flamengo principal Os times conseguiram incomodar o Flamengo principal E aí, Arnaldo? Acho que é muito pouco provável que ele coloque o jogador jovem Num jogo desse, não habituado exatamente à posição que ele deveria ocupar Mas é o Vitor Pereira, coloca Pode ser Então acho bem, concordo com o Mariano Muito pouco provável que seja uma formação diferente de Rafinha, Diego e Léo Que já foi utilizada algumas vezes Até no Mineirão contra o Hulk foi utilizada essa formação O Luizão jogou aquele jogo, mas jogou no lugar do Léo Na esquerda, na dele Não na sobra Então eu acho que deve ser essa formação Mais do que dois volantes A dupla de ataque é Luciano e Calério E o Luciano faz bem essa coisa nas costas do volante Fez muito bem contra o América, aliás Foi ali que ele circulou, etc E concordo, porque não jogar com a linha de quatro seria outra opção Significa privar-se da única coisa que os laterais do São Paulo têm de bom Que é o Vinícius Reinaldo, que é o apoio E aí, que é o ruim do Flamengo Que é um problema do Flamengo Então Reinaldo e Rodinei se entendem Reinaldo e Rodinei da mão, os dois se entendem E o Felipe Luiz vai receber o Igor Vinícius Vai ser mais ou menos isso, eu acho E aí aquela questão Assim como a gente estava falando do Atlético, de outros times O São Paulo é um time que cede muitos gols, muitas oportunidades E para jogar um mata-mata cedendo muitos gols é muito complicado Aliás, são quatro treinadores que nenhum deles vai fazer o que o Filipão fez Não vai fazer, nem o Vitor Pereira vai fazer Vou botar um excesso de jogadores atrás Vou tentar jogar no erro e tal Nem o Vitor Pereira faz, nem o Rogério Senna faz, nem o Dorival Óbvio, o time que tem faz Nem, muito menos, o Fernando Diniz faz Em tese, vai ter jogo nos dois jogos E acho que aí, por incrível que pareça, quem se defender melhor tem vantagem Exato Quem se defender melhor tem vantagem Exato Quem se defende melhor Até que insiste na mesma formação E encontrou uma formação que não é desprotegida Ela tem vulnerabilidade Mas não é desprotegida, é o Flamengo Quais seriam, do ponto de vista do São Paulo, as opções de meio campo? Gabriel Neves Fora Ah, o Neves está fora Não, fora porque ele fez um jogo desastroso Contra o Santos Mas ele também está fora Deve ser o Pablo É o Pablo Pablo mais de volante Tá, o que tudo indica, é o meio campo do América Do América, é o mesmo time do América Pablo Néstor Golbis e Néstor Que fuxa É o meio de campo É o meio de campo Eduardo já estava com um pouco de dificuldade de acreditar É do nosso Porque esse meio de campo Nos jogos do Morumbi Ele funcionou contra todo o time É verdade Grande Corinthians, Palmeiras Mas contra esse não vai funcionar Então depende Não vai funcionar Eduardo Já viu? É mesmo Que tristeza, hein, Eduardo O que você faria? Eu colocaria o Gabriel Neves também Os dois Ah, ele jogou mal No lugar de quem? Não, jogaria com quatro Mas aí tem que tirar um zagueiro Então tira um zagueiro Não, mas não tem zagueiro Então se eu olho com ele de quatro Não, aí você mata os dois laterais Não, calma Que não sabem defender Calma, calma, calma O Neves pode ser É o protetor Marca ao lado Você não vai jogar o Rafinha Para ser um zagueiro Pelo lado direito? Não, você joga o Rafinha Não, você joga o Rafinha Com o Igor Vinícius Ah, com o Igor Vinícius Com o Igor Vinícius Não dá para sair do time Não, não dá para sair do time Não dá para sair do time Então Eu colocaria mais um no meio Que é onde a coisa funciona Entendeu? No Flamengo E só o Caleri na frente? Não Quatro, quatro, dois Você está tirando o zagueiro Você está tirando o Rafinha Você está tirando o Rafinha Entendeu? O Cadu fala o seguinte aqui Luciano não jogou nenhum Dos últimos quatro jogos Contra o Flamengo Os quatro do São Paulo Perdeu todos Além de ter sempre marcado Em jogos Sob o comando do Diniz Contra o mesmo Fla Acho que a presença dele Como titular é fundamental Tomara, tomara É curioso porque É uma boa observação Porque nos jogos Contra o Palmeiras Ele também não jogou No titular Sim E o Patrick jogou muito Só que De lá para cá Ele melhorou Ele vem decidindo Sim, verdade Ele classificou o time E com Uma questão Ele jogou quase O jogo inteiro Contra o Santos Isso eu não entendi Muito bem O G4 Agora para falar Da Copa do Brasil Que vai rolar Pedro, vou te passar aqui Mas ele elimina O Flamengo Do Sene Em 2020 Com o time do São Paulo Que ele consegue montar Coloca aí na tela Para a gente A gente separou As escalações Desses dois times De 2020 Que vão se enfrentar Esses dois jogos Na verdade Ele ganha Tanto em casa Quanto fora O primeiro é fora Ele ganha de 2x1 E depois em casa Ele ganha de 3x0 E fica para a vaga Na época O Sene Era o treinador Do Flamengo Olha os times Que estão aí Pedro Ainda nesse gancho Que o Sormani dá Mas já entrando Nesse jogo de amanhã Tem uma curiosidade Tem mais gente Do São Paulo Que vai estar amanhã Do que do Flamengo Eu acho que tem uma diferença De característica Entre os times Que talvez dificulte um pouco Até porque o Sene Tem a questão Do peito aberto De não mudar A maneira dele jogar E isso pode ser perigoso Ele vai de peito aberto Também acho O Sene Ele tem uma coisa Que a gente chegou a valorizar O Sene Ele consegue Eu acho que o Sene Tem muitos problemas Ainda não trabalha evolução É um treinador novo É uma questão de leitura De jogo Não ceder algumas coisas Que o campo está mostrando Para ele Ele quer brigar Contra o fato ali Que imprimir mais digital Como o Facinca falou Toda hora do dedo dele Mas ele entende O adversário Como poucos E ele sabe partir De uma estratégia inicial Como poucos treinadores Na Série A hoje Ele conhecendo o lado de lá Ele sabendo os jogadores Que tem do lado de lá Ele conhecendo o São Paulo Ele sabendo o que o elenco Dele hoje é capaz de entregar Ele sente que é um mata-mata Eu não acho que ele vai entrar De peito aberto Pelo simples fato De que eu mando Primeiro jogo em casa Tem que sair de peito aberto Quem sai de peito aberto Com esse Flamengo Sabe o que acontece Então acho que tem um Meio termo aí E um Sene Eu não gosto desse termo Mas um estrategista Para desenhos iniciais Porque eu acho que O cara é estrategista Por que ele é estrategista? O que? Falou? Entendeu? Eu acho que todo treinador Tem que ser estrategista Em algum lugar, né? Mas eu não gosto É uma coisa minha Não é que está errada Eu não gosto Ele não gosta do termo estrategista Do mesmo jeito que eu não gosto De anímico Ele não gosta de estrategista É, por que? Porque a gente não gosta A preferência pessoal Mas ele é um cara Que consegue entender Muito bem o que o jogo pede Sim O problema dele talvez Seja a execução Ele não controla a execução Dos jogadores Quando ele tem que ajustar Ao longo do jogo Quando ele tem que ceder Em certas situações Então assim Eu acho que ele vai Criar determinadas situações Para tentar anular Os principais jogadores Do Flamengo Os principais jogadores Do Flamengo são Eu acho O passador É o cara que vai fazer Essa bola chegar No Everton Ribeiro E no Arrascareta Quem é o passador? Não Pode ser o Thiago Maia Pode ser o Thiago Maia Pode ser o João Eu acho que é muito no Everton Quando o Everton está mal Quando o Everton está mal Na Arena da Baixada No campo sintético O Everton sente isso O jogo do Flamengo Não flui também Eu acho que o encaixe do Everton Também é fundamental Essa é a grande Acho que a grande A grande dificuldade Ou o grande desafio Dos times que jogam Contra o Flamengo O Corinthians conseguiu Fazer isso 15 minutos O Maicon saiu Desarrumou o jogo O Thiago Maia Toda hora encontrava O Everton nas costas dos volantes O Davi Luiz Toda hora encontrava O Everton nas costas dos volantes Porque o Everton também Não é um jogador Que aceita passivamente Me dá a bola aqui Eu vou ficar só aqui Não, ele é inteligente Só para ver se eu estou entendendo O que você está dizendo É uma questão de fechar mais O meio campo Para não deixar a bola Chegar na frente Que é o que tem de melhor Você evita essa bola Que a bola chegue Aos pés dos jogadores Que estão próximos da sua área Essa é a palavra do São Paulo Recentemente o UOL Publicou informação De que o São Paulo Deve salários Ou melhor Direitos de imagem Prêmios e luvas Direitos de imagem Compõem os salários É aquela parte não registrada Em carteira Cujo imposto é menor Prêmios e luvas São aqueles prêmios Pela assinatura do contrato E a outra pendência Que envolve o São Paulo Desrespeito a comissões Para empresários Esse é um outro tema Não envolve diretamente Os atletas Pois bem Informação que eu quero Acrescentar em cima Dessa notícia É de que nessa segunda-feira Alguns dos líderes do elenco Procuraram de maneira tranquila De maneira ordeira Os dirigentes do São Paulo Para pedir que os direitos de imagem Fossem pagos o mais rápido possível Hoje a pendência Gira na casa dos três meses E os jogadores têm visto A entrada de um monte de dinheiro Por exemplo A classificação para a semifinal Da Copa do Brasil Garantiu oito milhões de reais E os atletas querem Que os dirigentes paguem O mais rápido possível Essa dívida Para que eles possam Tocar a vida deles Da maneira como podem Os dirigentes do São Paulo Têm afirmado Que com a possível venda Do Anthony Que deve acontecer Nos próximos dias O atacante vai trocar O Ajax Pelo Manchester United Em negócio de oitenta A cem milhões de euros São Paulo vai resolver Todos os problemas financeiros Com o seu elenco Devem entrar nos cofres Do Tricolor Setenta milhões de reais Aliviando certamente Todo esse problema Com o fluxo Sai do São Paulo E a tentativa Tricolor Por meio de Rogério Senna De contratar um volante Rogério não tem conseguido Emplacar os atletas Que ele pede Por exemplo Ele já pediu O Romarinho O Diego Alves E também O volante Ronald 24 anos de idade Trabalharam juntos Nos tempos de Fortaleza Foi o próprio Ronald Quem confirmou O assédio do Tricolor Além do São Paulo O Santos também Tentou contratá-lo O Edu Dracena Então o gerente De futebol do Peixe Foi quem fez a ponte No caso do São Paulo Foi o Rogério Senna Quem telefonou Perguntando se havia Alguma chance De ele trocar o Fortaleza Pelo Tricolor Esse contato aconteceu No começo do ano E a frase do Ronald Foi a seguinte Abre aspas Tivemos um contato Tivemos um contato sim Para que houvesse Alguma possibilidade De ir para o São Paulo Mas minha cabeça Estava aqui no Fortaleza E espero me manter Focado aqui Para que eu possa Ajudar muito esse clube Jogador que completou Recentemente 25 anos de idade 33 partidas 1 gol e 3 assistências No ano de 2022 Seu contrato com o Fortaleza Só se encerra Em dezembro de 2024 Você já deve ter percebido Nos últimos anos Como tem sido difícil Contratar atletas Do Fortaleza e do Ceará Especialmente os titulares São dois clubes Com poucas dívidas Saneados E que podem se dar O luxo de só vender Aqueles que de fato Interessam Até por isso Ronald vai permanecer No Fortaleza E o Rogério Ceni Parece não muito contente Com os reforços A ponto de ter deixado O Galopo no banco Nos últimos 3 jogos Queria saber a sua opinião Sobre o Galopo Ele merece ficar No banco de reservas Use espaço para comentários Não esquece É hoje Chegou o dia da decisão E ansiedade Nervosismo né Contando as horas Para o jogo Entre São Paulo e Flamengo No jogo Do ano Até porque Se São Paulo passa Criou uma esperança De a gente conseguir Nossa primeira Copa do Brasil Mas vamos aí Para a prova Escalação O que o Ronaldo falou No gol de André Os 3 zagueiros O que pega para mim Eu concordo Como assim É esse meio campo Você precisa Aquele jogador Aquele jogador Que inicia a jogada Igor Gomes Iniciou Não só esse perfil Não sei o que Para ser aquela partida Fora de série Mas veremos Mas realmente O que o Ronaldo falou Em todos os jogos Mais decisivos O meio de campo Foram sempre Com esses 3 garotos De Cotia O que o Paulo O Bahia também Não foi bem No jogo contra o Flamengo Mas Não tem opção No seu caso É porque o Gabriel Neves Se machucou No jogo contra o Santos Não deveria estar apto Nem para ficar no banco Contra o Flamengo E aí Veremos Flamengo que vem Com força máxima E vai ser um jogo duríssimo Morumbi deve ter No mínimo 50 mil pessoas Então vai estar lutado Vai ter apoio da torcida E é não entrar De peito aberto É entrar ressabiado É entrar sabendo Jogar o jogo É entrar Tentando manter a bola no pé Não deixando a bola Muito no pé do Flamengo Até para não tomar Aquele sufoco Mas Esse é um jogo duríssimo O Flamengo tem um timaço Tem um banco Que é outro timaço Entra Pedro e Gabigol Saem Entra o Marinho E Everton Cebolinha Então assim É um baita elenco Agora É o que o Maurício Falou ontem Em uma entrevista Do Bando de Esporte O São Paulo Já venceu times melhores que ele Exemplo O próprio Rogério Que venceu o Liverpool Na final do Mundial Foi no sufoco Foi Mas venceu 1x0 lá Para cá final Então por que não Hoje 9h30 da noite Vamos aguardar aí Esse jogo Que promete Jogos de São Paulo E Flamengo Sempre são bons E esse não vai ser diferente E tomara que o Rogério Acabe com a zica dele E consiga sua primeira vitória E que seja uma vitória Com muitos gols de diferença E de preferência Sem tomar gol Aí vai ser uma maravilha Tipo que nem o Bragantino Foi 3x0 Opa Quem dera Quem sabe E falando mais São Paulo Nada mais justo Do que o elenco Cobrar os atrasados Entrando uma bola Entrou o Venda de Gonitou Venda de Sara Entrou o primeiro ação No Copa do Brasil Eles tem direito Eles trabalham Existem atrasados E o São Paulo Tem que pagar Ah mas está guardando A venda do André A gente está guardando A venda do André Desde o início da janela Ao que parece Vai sair Porque o jogador Está forçando a barra E o Manchester Ele está quase chegando A 100 milhões Então Assim É muito provável Agora O São Paulo Tem que resolver Essa questão Tem que começar A pagar em dia Tem que se organizar Financeiramente Não adianta Você ficar contratando Como o contrator E não pagar Quem está lá E falando de galopo Também E falando de reforço Mas se o Jogacene Não deu aval Quer dizer Não é possível Que ele não tenha dado aval Para os reforços Que chegaram Mas parece que está satisfeito Bustos por exemplo Entra no final do jogo E não fala muita coisa O Galopo já falou Que está Não tem entendimento tático Sabe É muito complicado E aí quem é bom mesmo Quem joga com ele mesmo É o Marcos Guilherme Complicado E falando O único que falou bem também Mas se a gente jogou direitinho Foi o Ferrares Mas se a gente foi só um jogo Mas o Rogério Sem sei lá Parece que não está satisfeito Com os reforços que vieram Veremos Então é isso pessoal É o São Paulo Ainda vivo Nas três frentes E hoje Jogando aí Para continuar vivo E para quem sabe Chegar a final Da Copa do Brasil Então é isso Eu sou o Marcelo Mazorra Do canal Mazorra SPFC E se você Vai ficar ganhando a tudo Nas notícias Nas novidades Não deixe de se inscrever no canal Ativar o sininho Para as notificações E se puder nesse vídeo Deixa aquele likezão Tá ok Saudações de goleiro Um ótimo jogo a todos Uma ótima quarta-feira a todos E Valeu Quer aprender a ter resultados Como esse na internet Sem precisar aparecer Em vídeos no YouTube Então clica no botão Aqui embaixo Faz a sua inscrição No meu treinamento Ranqueamento de vídeos no YouTube O pulo do gato Que lá eu vou te ensinar Tudo o que você precisa saber Para trabalhar com o YouTube Em vídeos Antes você nem precisa aparecer Tchau Tchau Tchau